Fala minha galera, bonitinho, tô aqui meu povo, bonitinho como sempre né, bem docinho mamãe. Galera, hoje eu tenho novidade pra vocês, hoje eu estarei gravando o que tanto vocês pediram. Uma pegadinha sensacional. A pegadinha de hoje, ninguém nunca fez galera. A pegadinha de hoje, eu convidei, chamei, sei lá, um negócio assim, o mototáxi né, a Uber. Quando o cara chegar, não vou nem contar, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Chama, opa, e aí beleza, cegado, cobrar quanto pô, pra tu levar um pau lá no centro. Ou deixa o pau aí mesmo, só pra levar um pau no centro pô. Que pau? O pau pô, o cara faz um serviço lá. Cadê? Nunca levou não o pau no centro? Não, mas se você quiser levar o pau no centro, tem vontade. Eu não, pode derrubar não, tá ligado, levei lá aqui que é pra ele fazer um serviço. Pode amassar nada, não deixar certinho. Bota aqui pô, senta aqui em cima, pode fazer a corrida. Se você quiser sentar aí, pode sentar. É não, pô, é sério, vou pagar a corrida. Quer botar ele assim não? Não, não assim mesmo, pô. Assim não é melhor não? Não, é nada. Eu acho que era melhor botar ele assim. Não, pô, não. Cuidado pra não derrubar esse pau aí, vamos, velho. Claro, pô. Viu? Quem levar pau no centro aqui, parecendo é tu, vai. Eu não. É sim. Tem medo, é, velho, um pau fino é um desse, hein. Nada. Oxe, que ideia dá pra poder subir. Vem aí, pô. Ei, ei. Tá gravando a pegadinha, pô, desculpa, é brincadeira. Eu já vou lhe pagar. Eu me liguei logo, já quero atiração, ó. Olha, caralhinha. Tu já ia embora, não foi? O cara com o pau, botar o pau na moto, para derrubar um pau. Olha, pegadinha, esse bicho quer tirar a lomba, velho. Aí tá certo aí, eu dá mais aí, olha aí, quanto foi. Eu nem sei, mano. Deixa eu dar um saco aqui. Eu vou pagar, mas perdeu o trabalho, né, velho. É, vai ter sorte. Mas, pô, quer chamar o cara, né, arrumar um pau no centro, já viu isso, não, cara. Esse bicho vai pegar, esse bicho quer tirar a onda, mano. Tirar a onda com a minha cara. Olha aí. Deu três e pouco, pô, não teve um desconto lá. Tá certo aí, não tá? Você me deu o quanto? Deu quatro reais. Quanto demorou, pô. Ei, velho, desculpa aí qualquer coisa, viu? Posso colocar lá no canal? Pode, pô, qual é o canal lá? Valeu, garizinho da farra, viu? Descreva lá. Valeu, valeu, meu irmão. Desculpa a brincadeira. O cara ficou bravo. O cara ficou bravo, depois ele ficou sossegado, né? Eita, galera, cadê o homem? Tô esperando o próximo. O próximo que vai levar um pau no centro. Bora, meu filho, que esse pau já tá aqui faz tempo. É, José Antônio, beleza? Tá pra onde? Vai tu fazer uma entrega. Tá na praça faculdade aí, né? É. Mas tu vai levar pro centro. O cara pega lá, deixa lá e tá liberado. Eu pago tu aqui. Vai levar? É. Ele vai voltar lá? Não, não. Vou ficar aqui que eu vou fazer um serviço, viu? Ah, não posso não fazer isso. Mas chegou pra quanto, pô? Pra levar? Eu pago o dobro aí pra levar um pau no centro, pô. Onde é ali? Aqui perto do ponto de ônibus, pô. O cara vai falar com você direitinho. Já tá lá esperando. Você leva o pau e quando chegar lá, entrega ele. Nunca levou não o pau no centro? Sério, pô. Tá rindo, é? Eu pago, pô. Chega a polícia aí. Correu. O cara foi embora.